Eu lhes vou contar uma página também, biográfica, talvez um pouquinho larga, mas para que ninguém saia daqui mais com qualquer dúvida quanto à interferência dos Espíritos em nossas vidas. A interferência boa ou má vai depender de cada um. Deus não tem nada com isso. Nós é que elegimos. Depois que foi publicado o Mestre de Amor, Juan Durante, se plantificou a traduzir ao espanhol. Mas se as dificuldades aqui eram muitas, em um país hispânico, onde o movimento espírita era muito menor, cem vezes menor, as dificuldades eram maiores. E Juan me dizia, Divaldo, nós temos de receber a proteção divina e publicar o Mestre de Amor. É um livro tão delicado, salvou a minha vida. Eu o traduzi em momentos difíceis da minha vida em Buenos Aires. Passados dois anos, ele me disse, eu conheci uma família extraordinária. E estou trabalhando, e eles estão simpáticos ao Espiritismo. Ela é uma médica judia, obstetra, e ex-abortista. E ele é um senhor de muitos recursos. Trabalha com pedras, principalmente mármore, granito, na sua cidade, para os grandes palacetes. E eu falei para ela que iria passar o fim de semana com eles. E fui passar. E levei o Mestre de Amor, já traduzido. E pedi licença para que eles abrissem e fizéssemos um culto do Evangelho, baseados no livro. Fizemos. E quando eu li, ela se comoveu profundamente. Principalmente no que dizia respeito ao milagre da vida. Ninguém tem o direito de matar. Nem eutanásia, com uma única exceção. Nem, muito menos, suicídio, pena de morte, etc. E ela disse, mas está ainda datilografado? E Ruan respondeu sim. Pois, se você me der licença, eu pagarei para que ele seja impresso aqui em nosso país. E gostaria de conhecer o médium. Então, ela fez uma confissão muito grande a ele. Ficaram muito amigos. E quando eu fui à sua cidade, ao país do amigo, ele programou uma palestra lançando Mestre de Amor, que passou a chamar Mies de Amor, em espanhol. No clube espanhol da cidade. Um recinto refinado. E atraiu um público muito grande. Porque o casal era de alto coturno social e econômico. O casal fez muita propaganda e atraiu muita gente. Mas, nesse íntegro, ela contraiu um câncer de colo de útero. E, naquele tempo, o máximo que havia como terapêutica era a radioterapia. E ela estava com muitas queimaduras, porque era uma experiência relativamente nova. E marcamos para o dia X. Ela estava numa situação lamentável, tomando morfina e já preparando-se para morrer. Fomos de Buenos Aires, a cidade em que eles viviam, e nos hospedamos com ele. Éramos quatro pessoas. Fomos de automóvel. Então, ela me disse, hoje eu não vou tomar morfina, porque eu queria o lançamento de nosso livro. O lançamento era às 15 horas. Estava presente também um grande espiritista e poeta, e foi colocado no programa. Um filólogo, um filósofo. Muito bem. Ela disse, eu vou chegar exatamente na hora da sua palestra, porque eu quero ver você levantar o livro e dizer que está sendo lançado, etc. E irei com minha meia brilhante que comprei em Paris. Era muito vaidosa, ou muito autossuficiente. Gostava da beleza e podia fazê-lo. Então, ficou a cadeira na frente, as duas cadeiras para o casal. Começou a solenidade. E, em determinado momento, ela apareceu. E veio andando. Sentou-se, cruzou a perna e me apontou a meia. Eu dei uma olhada, sorrimos. Foi feita a apresentação. Terminado. Às 17 horas, eu fiquei assinando vários livros, até 20 horas, mais ou menos, e fui para casa para poder fazer a refeição. Ela ainda não havia tomado o remédio. E ela estava com muitas dores. E disse, quando você terminar, eu gosto de falar cinco minutos. Eu sei que quando a pessoa pede cinco minutos, quer dizer, uma hora. Quando pede meia hora, vem passar a tarde com a gente. E quando pede para passar a tarde, vem morar na casa da gente. A experiência. Muito bem. Então, eu fiz o lanche. Ela estava deitada em uma alcova muito bonita, de um palacete. Ali estava o médico. E uma amiga muitíssimo querida, que foi residir para poder ajudá-la na mesma casa. E o marido, que era um homem de grande envergadura física, de beleza, de poder. E muito simples, muito gentil. Então, naquele momento, que eu até me digo, eu já posso falar com eufrásia. Ele disse, então, venha. Eu entrei no quarto e ela disse, saiam todos. Só fica, Divaldo. Ele disse, ai, meu Deus. Aí eu comecei, ave Maria. Nem me lembrei do pai nosso. Ave Maria. Sentei-me. Ela, com muitas dores, disse assim, Divaldo, vou demorar um pouquinho. E me narrou a sua vida. Era uma médica judia. Os pais visitaram aquele país depois da Primeira Guerra Mundial. Conseguiram amelhar uma fortuna. Ela estudou para a medicina, mas não conseguia uma clientela. Tornou-se uma médica para as dificuldades orgânicas das mulheres. Um consultório muito bonito. certo dia chegou uma amiga e disse, fulana, eu poderei projetá-la como médica em nossa sociedade. Mas há um preço. Você veja. Meu marido está viajando na Europa. Ele é embaixador. E eu estou grávida de dois meses e ele está na Europa há quatro. Então, como você vê, é uma situação muito embaraçosa. E eu queria fazer um aborto. Ela disse, mas eu jurei não matar. Eu sou materialista, judia. Ela disse, mas a gente jura. E depois desmancha, jura. Eu lhe peço socorro. Foi um momento de debilidade moral de minha parte. Eu traí meu marido com o seu amigo, que me visitou muito. E na ausência dele, ele me serviu de companhia. Mas o que é que eu vou dizer ao meu marido? O que é que eu vou dizer? A sociedade. Essa tal de sociedade que faz tudo do escuro. Muito bem. Com exceções evidentes. Mas, então, não é nada. Não tem o tamanho de um grão de ervilha. É uma coisa. E tanto falou, para sintetizar, que eu resolvi fazer o aborto. Fiz o aborto. Daí por diante, foram chegando mulheres de quem eu tinha uma inveja enorme pela beleza, pela posição, pelo destaque social. E fui fazendo aborto e fiquei famosa. Abortos caríssimos. Até que a minha consciência pesou e eu abri no bairro pobre uma pequena clínica para quem não podia pagar. e atendia às quintas-feiras as mulheres do bairro, socorrendo-as e etc. Mas, então, vem a oportunidade de conhecer o Juan Antônio. E ele me trouxe uma pessoa para dar-me passos porque eu não suportava as dores. E essa senhora era espírita. ela terminou por enriquecer a minha vida com o espiritismo. Eu fechei a clínica e meu marido me ama tanto. Certamente ele sabia, mas nunca ele tocou no assunto. Eu tenho a fortuna dos meus pais, mas também eu ganhava muito dinheiro com o aborto. É o dinheiro maldito que eu tenho aí para quê? Vou morrer. Vou ter que deixar. Ela foi me contando, emocionando-se. E essa senhora lia para ela o evangelho. Quando ela teve a oportunidade do contato com o Mestre de Amor, então, Márcio fortaleceu a fé. E agora ele estava morrendo. E disse, eu sei que vou morrer dentro de poucos dias. Então, eu queria lhe pedir um favor. Essa amiga que você acaba de ver, que é minha amiga fiel, zeladora, está apaixonada por meu marido. Eu noto. E ele reage. E eu tenho medo que depois de eu morrer, se ela der algum passo, ele pode agir de maneira brutal e cometer um crime. Então, depois que eu morra, converse com John. Explique que é natural. Ele é um homem atraente. Ela é uma moça bonita. Não tem sido feliz na afetividade. Então, se ele pudesse ser um amigo, pelo menos, porque ela, Divaldo, me ama tanto. Você não imagina quanto ela me ama. E só falta me pedir para interferir. Então, você é capaz, eu digo, se tiver oportunidade. Se a pessoa não abre a porta para eu entrar, eu não posso abordar uma questão tão íntima. Bem, cinco da manhã, quando terminamos, ela já estava muito combalida, tomou morfida. E eu ia saindo do quarto quando John veio com café. Ai, Divaldo, você não dormiu. Tome um cafezinho. Eu disse, muito obrigado. Você me leva aos meus aposentos? Porque eu nem sabia onde era. Era tanto quarto, tanta escada. Ele me levou e eu disse, até daqui a pouco, porque eu vou viajar às nove horas, iremos viajar. Ele botou o pé na porta e disse, você me dá cinco minutinhos? Ah, claro, ele entrou e disse, narrou que sabia que a mulher era abortista, mas era tão nobre, havia sido circunstâncias tal e qual, mas que ele estava com o dilema. A amiga que tomava conta se declarou várias vezes a ele e lhe perguntava, como é que você pode amar uma cancerosa? ela está podre em vida, eu sou jovem, como é a natureza humana, dentro da mesma casa. Mas ele resistia e foi tomando raiva que ele não podia expressar, porque ela dizia, se o cimento está mal, eu digo a ela que você tentou me seduzir e eu recusei. Então, estou no dilema, porque eu frase, está morrendo, e eu não sei o que vou fazer. Conversamos muito e eles fazem o seguinte, quando ela desencarnar, dê um pulo em Salvador, você tem possibilidade de passar um mês na Bahia, aí você vai às nossas sessões, nós conversaremos nas horas próprias, e você dá qualquer coisa a ela, dá uma casa, o que for, que não lhe faz falta. aconselhei-o. Quando ele saiu, alguém bateu na porta do quarto, já eram umas sete horas. Eu disse, ah, meu Deus, ela tem pelo menos que pentear o cabelo. Era a outra. De volta, você pode me atender em pé mesmo. Eu disse, entra, minha filha. Ela entrou. E eu pude ver a dor estampada no rosto. Eu nunca tinha visto. Antes era fácil julgar que era uma traidora, que estava enganando uma amiga, mas outra era estar com o espectro da dor. Ela disse, Valdo, parece Satanás. Eu adoro este homem. Não sei porquê. Eu amo a Fanny. Sei que é uma traição, mas não sei o que fazer. Estou numa situação terrível e sei que na hora que ela morrer ele me vai botar para fora. E eu planejo me matar. Eu disse, essa é a última coisa que você pode fazer. Você sabe que Fanny era abortista, que se arrependeu muito e que teve um sonho peculiar. Ela teve um sonho que estava à borda de um rio e ela escorregou e caiu nas águas do rio que eram em sangue e do sangue e do sangue emergiam destroços de laminárias, pedaços de corpos, vozes que gritavam assassina, nós te esperamos. E então ela ficou apavorada com esse sonho. E então uma voz e um ser ergueu a do rio de sangue e disse, se você continuar, a sua morte vai ser muito demorada. Mas se você se voltar para o bem, será abreviada, Fanny. Lembre-se de Deus. Foi quando ela tem o contato com o espiritismo e muda de vida totalmente. Então eu disse, amiga, então não pense na morte. É uma expiação para você. Esse triângulo é para você evoluir. ele vai pôr você para fora. Ele falou, eu digo, não falou, mas ele me disse que odeia você. Então não é possível. Ame, mas não desça a esse ponto. Não exija que o outro lhe ame. Se o seu amor é autêntico, essa é a questão do amor. E ela chorou copiosamente e disse, quando Fanny morrer, você deverá estar em Salvador. Então ore por mim, porque Fanny se redime e eu mergulho no abismo. Você promete? Eu te prometo. Já era a hora que os amigos estavam preparados, voltamos de carro, fui me despedir de Fanny. E vi uma das cenas mais comovedoras da minha vida. Fazia muito frio. E então, quando eu entrei no carro, o carro estava com calefação, eu olhei para despedir-me dele. E estava ele, ela, apoiada por ele, ela levantou para despedir. É a última vez na Terra. E a outra atrás, a carícia do casal e a dor da solidão da outra. Eu então vi aqueles dois lados da vida e me deu um aperto no coração que eu disse, meu Deus, como é difícil acertar com o bem. viajei. Dois dias depois, fui chamada ao telefone na casa do meu amigo Fanny, estava morrendo. E ela me pediu que recitasse o Salmo 114, São Lamentos de Israel. E eu comecei a recitar até que ela morreu ouvindo o telefonema. Eu não pude mais ir na sua cidade, porque eu tinha que voltar ao Brasil. Retornei. Nesse íntere não havia telefonemas internacionais, ou pelo menos eu não conhecia. Dias depois, eu recebo um telegrama grande de John, dizendo que havia expulsado a senhora da casa e que ela estava planejando não saber o que fazer. Vender tudo e ir para a Europa para poder esquecer. Eu pedi que não se precipitasse. Nunca tome uma decisão quando estiver emocionalmente estável, porque vai se arrepender, seja qual for a decisão. Mas, então, eu pedi que ele viesse e ele veio. Veio. Aquele homem, aquela estampa estava derruída. Ele estava realmente acabado. Eu digo, Johnny, você é tão jovem. Tenha compaixão de você mesmo. e o pior de Valdo é que o meu desejo é de matar Edith, a tal da mulher. Ele diz, você mata. Muito bem. Como é que Fanny vai lhe ver? E quando você for para lá, como é que você vai enfrentar? Ela não lhe faz mal nenhum. Agradeça a Deus ser amado através de uma doença, porque não é amor, é uma paixão doentia. Mas faça uma viagem à Europa, se distraia. e ele fez. E então veio Edith falar comigo de Valdo o que é que eu faço da minha vida. Eu digo, você amava também a Fanny ou a odiava? É de sentimentos dúplicos. Eu a amava e a odiava porque estava com o homem a quem eu amava. E eu digo, então, peça a John para lhe emprestar parte da casa do palacete para você tomar conta de crianças. umas cinco crianças órfãs. Lá no seu país também tem muita miséria, na cidade tem muitos órfãos. Ela disse, se ele me agredir, eu digo, aceite. Mas eu tenho certeza que ele vai agredir. Você bote lar de ofrácia. É em homenagem à mulher que ele mais amou. Assim ela fez, voltou. Quando ele veio da França de retorno, ela estava com sua licença com as crianças, e ele ficou profundamente sensibilizado. Não havia sido pai, não tinha experiência e começou a visitar, foi morar em uma outra casa, as crianças do lar de ofrácia. Foi passando o tempo, ele foi cedido a mais espaço, o lar foi crescendo. Ela, devotada, nesse íntere, eu retorno ao país. retorno e o frase me apareceu. Fui visitar a cidade, lançar outro livro, agora já é espanhol, conversar, e falei com ele como é que ia seu relacionamento com ela. Ele disse assim, Divaldo, ela é tão boa com os órfãos, como se fossem filhos da sua carne, e olhe lá, uma mãe excepcional. Então, eu estou querendo bem o que ela faz, eu tomo conta, dou tudo, não quero que ninguém colabore, são meus filhos, e Divaldo. Muito bem, e agora o que você vai fazer? Ele disse, eu estou aturdido, ele vai morar no lar, a casa é muito grande, seja auxiliar dela, e assim se deu, passaram os anos. E um dia ele me escreve, dizendo que a censura local era muito grande dele e ela morarem na mesma casa, que ele ia casar-se com ela, para silenciar a boca da censura, porque a censura humana é uma maravilha. a gente adivinha, quanto mais com uma aparência dessa, o viúvo, a apaixonada e as crianças, é um prato muito bom. E então eu digo, case, dê o seu sobrenome, que Fanny não vai ficar magoada, casaram. E eu fui ao casamento, ele disse, eu vou lhe dar uma passagem só para vir para o casamento. Eu digo, olha, o Espiritismo não tem ato religioso, não tem nada dessas coisas, das doutrinas, eu irei ao cartório civil, assinarei como testemunha e na igreja você leva seus amigos, etc. Muito bem. Casaram-se. Mas o que foi mais bonito é que uma criança, em particular, era o amor da vida dele. Tinha dois aninhos. E quando eu cheguei, que vi a criança, fiquei deslumbrado. e então Joana de Anjos me disse, a esposa bem amada voltou aos braços do marido querido. E então, Joana contou que os guias espirituais, quando ela desencarnou, quando viu o casamento dele com ela, então, Eufrásia teria dito, eu aceitaria ser filha para continuar recebendo os beijos do homem amado, já que eu não posso ser esposa. E a divindade aqui é seu. E aí está ela na condição de filhinha. Fale com ele para ter muito cuidado, para não criar conflito nas outras crianças. Mas não adiantava, porque aí, quando a gente gosta, a gente finge que não gosta e de olho esquerdo a gente fica olhando para a pessoa. Ele disse, não posso, de volta, eu tenho que carregar, tenho que fazer isso. Por que será? Eu disse, coisa de Deus. E não disse a ele nunca, até hoje. Ele já desencarnou. Edith também desencarnou. Fanny, esta velhinha na Terra, deve estar com 60 anos, eu disse velhinha, me perdoe. A verdade é que esta semana eu recebi uma carta ela ainda me escreve dizendo que está preparando-se para viajar, está com câncer no útero, na matriz, com metástase generalizada, mas que ela sabe que isso é de outra vida. Ele havia contado que ela foi na vida anterior, porque há um momento lindo que está numa obra de Victor Rigaud, um romance que eu psicografie. então o cura da Arre, o padre da cidadezinha de Arre, na França, que era miraculoso, tornou-se o benfeitor espiritual do lar de Eufrásia. E ele interferiu para que Eufrásia viesse resgatar novamente aqueles delitos e ainda aguardar um pouco para depois. Então ela me escreveu despedindo-se e perguntando será que na próxima existência eu virei ainda com câncer? E eu disse não se preocupe com o que virá. Preocupe-se em vir agradecendo a Deus a oportunidade de redimir-se. Interferem os espíritos em nossas vidas mais do que imaginais a ponto de que são eles que vos dirigem. Vamos agora orar. Se você gostou, compartilhe esta bela mensagem de Divaldo Franco com seus amigos. Se puder, deixe seu comentário, nem que seja um simples emoji. Isso nos ajuda a divulgar os ensinos da doutrina espírita para mais pessoas. Muito obrigado! Obrigado!